Fala galera, Honda HR-V finalizado, esse carro nós colocamos a película Ultra IR Pro, película de nano cerâmica que repele até 94% do calor, G20 no para-brisa, G20 a película intermediária, G5 das laterais, que a G5 é a mais escura, podem ver o carro ficou bem escuro, agora se liga na visibilidade interna dessa película. Esta aqui, G20 no para-brisa, G5 nas laterais, e a gente consegue enxergar super de boa, ela dá total privacidade, tem essa excelente qualidade ótica e 4 anos de garantia, então se você quer uma película que repele calor, que tenha boa visibilidade, que não te atrapalha a dirigir durante o dia, durante a noite, vem para a cartórica que a gente tem esse material, valeu galera? Um abraço!